Música Você sabia que a hipertensão é uma doença comum e que atinge cerca de 15 a 205 mil pessoas no Brasil? Muitas pessoas nem sabem que tem pressão alta, mas o importante disso tudo é que dá para evitar esse quadro e até prevenir o aparecimento da hipertensão. Profissionais e acadêmicos de saúde agora têm a oportunidade de estudar pela internet o curso Atenção Farmacêutica ao Paciente Hipertenso. Aprimore os conceitos e a importância da atenção farmacêutica aos portadores de hipertensão. Acesse o nosso site e garanta sua vaga, portaleducação.com.br. Conhecimento para mudar sua vida. Música Música